Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Helping Engenharia e hoje eu trouxe um vídeo muito bacana para vocês. Na verdade vão ser vários vídeos, esse é apenas o primeiro de uma série deles, tá? Onde a gente vai estar tratando sobre matemática básica. Esse primeiro vídeo vai ser sobre regra de sinais para soma e subtração. Os próximos vídeos vão estar tomando conta de outros temas, regras de sinais para modificação e divisão, potenciação, expressão numérica, etc. Então é uma série de vídeos aí para ajudar vocês que têm dificuldade com essas regrinhas, tá bom? Espero que você goste, peço por favor para você dar o seu like aí, curtir nossa página e compartilhar com seus colegas. Aperta o botãozinho aí embaixo, não sei se você está vendo no Face, se você está no YouTube, compartilha com seus colegas, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa série de aulas aí de matemática básica. Então vamos lá. Regra de sinais, soma e subtração. Muita gente confunde essa regra quando tem multiplicação e divisão. Então vamos acabar com essa dúvida agora. Olha a situação, olha a seguinte situação. Eu tenho o número 100 e o número 1. 100, 1. 1, 100. Primeiro caso, opa, falta mais um aqui. 1, 100. Então esse primeiro caso que a gente vai tratar é quando os sinais são diferentes. 100 positivo, 1 negativo. 100 negativo, 1 positivo. 1 positivo, 100 negativo. 1 negativo, 100 positivo. Eu tenho 100 positivo menos 1. Tenho 100 reais na minha conta, tirei 1. Quanto vai ficar o resultado? Vai ser 100 menos 1, 99. Eu tiro o número maior do menor e conservo o sinal do maior. O maior número aqui está com o sinal negativo. Menos 100, mais 1. Eu estou devendo 100 reais no banco. Coloco 1 real lá na minha conta. Eu vou estar com quanto agora? Eu vou estar com 99. Só que eu vou estar devendo 99. Então eu peguei o maior, tirei do menor, porque 100 menos 1 é 99. E mantenho o sinal do maior. Então a regra é sempre essa. Eu pego o número maior, tiro do menor e mantenho o sinal do número maior. Olha só, tem 1 real no banco. Saquei 100. Tenho lá um limite no banco, né? Tinha 1 real positivo, tenho um limite e saquei 100 reais. Com quanto que eu vou ficar? 100 menos 1, 99. Qual o sinal do número maior? Negativo. Vou ficar devendo 99 reais no banco. Eu tinha só 1 real, peguei 100, vou ficar devendo 99. Devo 1 real no banco, depositei 100 reais lá na minha conta. Então vai ser menos 1 mais 100. Pego o número maior, qual o número maior? 100. Quiro do menor, 100 menos 1, 99. Qual o sinal do maior número? Positivo. Então eu observo aqui o sinal, ele vai acompanhar sempre o número maior, tá? É o número maior que determina o sinal dessa soma, ou subtração, não importa, tá? Todos aqui estão com sinais diferentes, ó. Eu observo aqui, ó. Vou colocar em preto, ó. O número maior que é o 100, mais, menos, menos, mais, ó. Positivo, positivo. Negativo, negativo. Negativo, negativo. Positivo, positivo. Pego o maior, tiro do menor e mantenho o sinal do maior. É isso aí, essa é a regra de sinais para soma e subtração quando os sinais são diferentes, tá? Aqui é quando os sinais são diferentes. Agora vamos para um outro caso, quando os sinais forem iguais. Mais 100, mais 1, menos 100, menos 1. Mais 1, mais 100, menos 1, menos 100. Agora os sinais são iguais. Negativo com negativo, positivo com positivo. Vamos analisar. Tenho 100 reais na minha conta. Depois tenho mais 1 real. Ou tenho 100 reais guardado. Meu pai me deu mais 1 real. Eu vou ficar com 100, mais 1. 100, mais 1, 101. Positivo ou negativo? Positivo. Sou obrigado a deixar o sinal de mais aqui? Não, você não é obrigado. Matematicamente, quando um número é positivo, você não é obrigado a deixar o número, o sinal de mais. Tá? Menos 100, menos 1. Teve os 100 reais no banco, fui lá e saquei mais 1 real. Eu vou estar devendo 101. Como eu estou devendo, vai ser negativo. Olha só o que está acontecendo aqui. Agora eu não tiro mais um número do outro. Agora eu somo os números. Como eles têm o mesmo sinal, eu somo os números e mantenho o sinal. Ó, 100 mais 1, 101. Qual é o sinal dos números? Positivo. Continuo positivo. Menos 100, menos 1. Somei os dois números. 101. Qual o sinal? Dos dois números? Negativo. E assim vai. Se tem os mesmos sinais, basta você somar os números e manter o sinal. 1 mais 100, 101. Qual é o sinal? Positivo. Menos 1, menos 100. Pego um junto com o outro, 101. Qual é o sinal? Negativo. Acabou. Tá? Tenho o mesmo sinal, somo os números e mantenho o sinal. Tá? Tenho sinais diferentes, pego o maior, tiro o do menor e mantenho o sinal do maior. Então tá aí. Essas são as regras para soma e subtração. Regra de sinais para soma e subtração. Espero que você tenha entendido. Deixe seu comentário aí. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Obrigado.